Quem olhar pra mim não tem vontade de ir Vontade só na hora do meu E daí se você é gostosa, se você sair dessa festa Se você tá doente, tudo lá não lhe interessa Sabe por quê? É o meu jurado Cê vai gostando, é o meu leite confessado Sabe por quê? Você não me deixa Tendendo isso, não vou se forçar uma beija Sabe por quê? É o meu jurado Cê vai gostando, é o meu leite confessado Sabe por quê? Você não me deixa Tendendo isso, não vou se forçar uma beija Pra me deixar É o meu caso, não vou se forçar uma beija Pra me deixar É o meu caso, não vou se forçar uma beija A beija Vai, se forçar uma beija Vai, se forçar uma beija Vai, se forçar uma beija